Ele nunca foi cativo Ele nunca foi cativo Ele é o Pedro Baiano Tava labranda e macia Ele foi, ninguém não tira Três poques de marulha Em cima do morro grande Tem vida vencida Quando veio não lhe olha Bonito nunca lhe liga Ele nunca foi cativo Ele nunca foi cativo Ele nunca foi cativo Ele nunca foi cativo E o bairro do Chico